A minha mãe ouve as coisas no talo. Nossa, tá muito alto. Tá muito alto. Mãe! E ela não me ouve. Vou ter que mandar uma mensagem pra ela. Ela não abaixou o volume ainda. Vou gritar, só um minutinho. Mãe! Abaixa o som! Ela vai vir abrir a porta. Eu mandei mensagem pra você. Chamei... Baixa o som, por favor. Do celular? É, pelo amor de Deus. Tem hora que eles... Que os nossos pais são nossos filhos. Ramos Mariana. Mentira. E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos. E sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? No vídeo de hoje, vai rolar um vlog de leitura de Boa Garota Nunca Mais. Que é o terceiro livro da trilogia Manual de Assassinato para Boas Garotas. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, eu fiz um vídeo sobre Manual de Assassinato. E também Boa Garota, Segredo Mortal, que é o segundo livro. Explicando a história com as minhas reações lendo o segundo livro também. E aqui vocês vão acompanhar os meus comentários. E as minhas reações lendo o terceiro livro, que é onde tudo se conecta. Juro, eu não imaginava que uma trilogia de suspense ia me prender tanto, ia fazer tanto sentido no final. Se prepara, porque o negócio é forte. Mas aproveita e se inscreve no canal, pra não perder nenhum vídeo. Deixa o seu like também. Compartilha com um amigo, por favor. Se não for esse vídeo, que seja outro vídeo aqui do canal que você goste. Compartilha com os amigos. Pede pra eles se inscreverem no canal, porque eu tô com a meta de chegar a 15 mil inscritos até o final do ano. E por favor, me ajuda. Se inscreve aí. Claro, se você quiser me seguir nas outras redes sociais também, elas vão aparecer aí na tela pra vocês. Tem outras aqui na descrição, tá bom? Antes de mais nada, eu preciso retomar a informação da cuponomia pra vocês. E deixar a informação mais importante assim, ó, logo de cara. Se você se cadastrar na cuponomia pelo meu link que tá aqui na descrição, você já ganha 5 reais de cashback logo de cara. Tá, Mariana? O que que esse cashback, o que que ele faz, o que que eu vou fazer com esses 5 reais? E já aviso que pode ser 5, mas também pode ir aumentando, tá? Bom, a cuponomia é um site com mais de 2 mil marcas com cupons e cashback pra você aproveitar. Tem um funcionamento super intuitivo e lá você encontra cupons de desconto pra várias lojas diferentes, onde você pode usar e economizar muito mais nas suas compras. Na cuponomia tem o cashback, que é parte do dinheiro da sua compra, de volta no seu saldo da cuponomia. Assim que você atinge o saldo mínimo de 20 reais, você consegue resgatar esse valor pra sua conta bancária. Juro. E assim você vai acumulando cashback nas suas compras e resgatando. Pra você fazer o cadastro na cuponomia não custa nada. É só se cadastrar com o Gmail mesmo. E se você utilizar meu link, como eu disse, você já ganha 5 reais de cashback de cara. Confesso pra vocês que eu já resgatei o meu dinheiro e é assim, uma sensação incrível. Tenham essa primeira sensação incrível de resgatar o seu dinheiro na cuponomia. Depois não fala que eu não avisei, hein? Pelo amor de Deus. Vamos pro vídeo. Oi, gente! Ai, 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 ai. Olá, vim dar os primeiros updates do terceiro livro de Manual de Assassinato para Boas Garotas, que é Boa Garota Nunca Mais. Eu tô lendo o terceiro livro agora. E eu comprei pelo Kindle também, do Vico, que ele deixou mais uns dias aqui comigo, porque ele viu que tava sendo super útil e ele comprou uns livros... Espera que ele esteja pegando aqui. Ele comprou uns livros físicos, então ele tá querendo ler aqueles primeiros pra poder terminar. Aí eu comprei ele aqui, Boa Garota Nunca Mais, espero que esteja andando pra ver. E eu já li, acho que umas 140 páginas já. Só que esse livro é mais comprido que o outro, tá? Ele tem quase 500 páginas esse daqui. Eu tô no capítulo 15, em 28%. Eu surpreendentemente estou gostando bastante do livro. Essa série, ela tem me surpreendido bastante. Por quê? Porque, gente, eu achei que livro de suspense, assim, não tinha muito pra onde fugir, entendeu? Ia ser meio que um negócio meio Agatha Christie, entendeu? Que, tipo, cada um seria um caso. E aí ela ia tentar adivinhar. Adivinhar não, tentar investigar e tudo mais. Só que eu tô gostando muito do desenvolvimento. Ainda mais desse daqui, porque eu acho que ele intensifica um pouco as coisas, né? Pra quem não sabe, tipo, ele conta a história depois dos outros dois. Então, a Pipe já tá mais, assim, noiada com as coisas de investigação. Tipo, ela passou por um momento muito traumático no segundo livro que a gente lembra, né? Nesse livro aqui, ela tá completamente noiada. Tipo, ela vê sangue na mão. Aí ela tá comprando remédio, inclusive, pra conseguir dormir. Escondido, né? Droga, basicamente, pra conseguir dormir. E isso tá fazendo muito mal pra ela. E ela descobre, ela começa a perceber alguns indícios lá na casa dela. Tipo, desenhos de giz. Uns desenhos de giz escrito, tipo, garota morta caminhando. Pomba morta na frente da casa dela. Tipo, vários e-mails falando, ai, quando você desaparecer, quem que vai te procurar? E aí tinha um PS, tipo, de matar dois pombos com uma cajadada só. E, tipo assim, tinha dois pombos. Então, ela começou a perceber um padrão ali de que, possivelmente, ela tem um stalker. O que já me deixou completamente nervosa, que eu já fiquei, tipo, nossa, cara, tô nervosa. Muito mais nervosa do que os outros livros, por incrível que pareça. Que já tinha desaparecimento, tinha morte envolvida e tudo mais. E esse daqui tá me dando um pouco mais de nervoso, justamente, por causa disso. Eu tô na parte que ela pesquisou sobre esse padrão, né? Tipo, pombos mortos e tudo mais. E ela achou o Assassino da Silver Tape. Que é, basicamente, um serial killer stalker, que stalkeava as meninas. E elas começaram a perceber um padrão, inclusive, de desenhos de giz, pássaros mortos e tudo mais. Na casa delas, igualzinho a Pipe. Inclusive, ela e o Ravi começaram a pesquisar mais, né? Porque ela já tinha ido na polícia falar que ela tinha um stalker e ninguém acreditou nela. De novo, não sei como não aprendem essas coisas. Ela já voltou pra casa achando que ela tava louca. Mas o Ravi, tipo, falou pra ela, não, você não tá louca, eu tô com você. Eu sei que tem alguém, tipo, stalkeando, não sei o que essa pessoa quer fazer. Mas a gente precisa tentar entender. Então, por que você não pega esse caso, entendeu? Por que você não tenta descobrir quem é essa pessoa? Como o seu próprio caso. Porque ela tava muito... Maluca. Acho que a principal coisa dela era sobre as pessoas não serem preto no branco, entendeu? E eu tava pensando nisso, acho que isso que é o mais legal dos livros. Que é uma coisa que enlouquece a Pipe. Que é, tipo, a pessoa que morreu no final nem sempre é de todo mal, entendeu? Você fica, assim, naquele negócio. Tá, mas ele tá certo, mas o meu outro tá errado, o meu outro tá certo. Tipo, isso tem essas coisas dentro do livro. E é a parte que eu mais gosto, assim. Só que aí ela decide, né, ir atrás desse cara. Porque nesse caso seria preto no branco. Porque seria ela contra o cara. Simples. Sabe? Ela seria a certa no rolê ali. Até porque se ele for um serial killer mesmo, ele tá completamente errado, né, no bagulho todo. Enfim. E aí ela foi pesquisar sobre esse cara. Tipo, ela sabia, ela já tinha ouvido vários sites de true crime. Falei errado. E sabia que ele tava preso. Só que daí, querida, eu sabia que ia acontecer isso. O Javi falou, tipo, não, mas tem gente falando que ele é inocente na internet. Tem um grupo da mãe dele falando que ele é inocente. A mãe dele é a dona do grupo. E aí, tipo, começou a investigação de que, possivelmente, o cara que foi preso não era o assassino da Supertape. Mas aí, eu tô, tipo, com várias dúvidas. Porque eu acho que o assassino da Supertape deve ser alguém que a gente já conhece. Tudo vai pender pro Max. Mas eu não sei se vai ser ele mesmo, entendeu? Mas, provavelmente, vai ser alguém que a gente conhece. Enfim, eu tô muito ansiosa pra saber de tudo isso. Mas eu tô um pouco mais nervosa. Então, assim, conforme eu for descobrindo as coisas, eu vou falando pra vocês. Eu tenho uma teoria. Tipo, assim, eu vou falando minhas teorias também. A minha teoria inicial é de que pode ser o Max. Eu acho que pode ser, talvez, o Jason Bell. Mas eu não sei, tipo, até que ponto poderia ser isso. Mas, assim, tá um pouco, assim, incógnita pra mim, na real. Pra ser bem sincera. Eu só tô um pouco assustada com esse negócio. Eu queria entender por que ele está atrás dela, entendeu? Tipo, se ele for o assassino em série, tipo, ele tem que conhecer ela. Porque senão, não faria sentido, entendeu? Ela só, só porque ela é do negócio de true crime. Não sei. O dia que a menina, a última vítima desse cara morreu, foi o mesmo dia, a mesma data em que a Andy Bell também desapareceu, também morreu. Então, eu não sei o que isso tem a ver. Tô só comentando aqui com vocês. Mas eu acho que vai ser importante pra história. Então, em algum momento, eu tenho que comentar aqui, entendeu? E é isso. Volto com mais updates pra vocês. Olá, amigos e amigas. Eu só vim aqui para dar um update da minha teoria, tá? De Boa Garota, Segredo Mortal. Eu tô comendo granola, tá? Por isso que eu tô meio assim. Eu acho que o Jason Bell, que é o assassino da Silver Tate. Eu acho. Porque sabe o que que acontece? Ela tá vendo e tal, recebendo as coisas que estão acontecendo, tipo, as pistas. E ela tá achando que o cara tá dentro lá da empresa do Jason Bell. E não passou pela cabeça dela em nenhum momento que o Jason Bell pode ser o assassino da Silver Tate. Isso não faz o menor sentido. Mas também tô achando que tá muito óbvio pra gente ser o Jason Bell. Então, assim, tô achando que vai ser um plot dividido como é os outros também. Não sei, gente. Mas eu acho que é o Jason Bell, tá? Eu acho. Vou deixar aqui como registro, porque eu acho que é ele o assassino da Silver Tate. Volto com updates. Oi. Gente, tá valendo mais. E o homem pegou a pipe. Já era! O homem pegou a pipe. E eu fico assim, sabe? Ela fica falando assim, ai, porque o Daniel da Silva, irmão da... Gente, não é o Daniel da Silva, fia. É o Jason Bell. Eu tenho certeza absoluta. Ela tá com esse Daniel da Silva na cabeça. Não é o Daniel da Silva. É a Jason Bell. Eu sei que é ele. E ela não cogitou ele em momento algum. Tá muito estranha essa história. Agora, se for Daniel da Silva mesmo, aí me surpreendeu no plot. Se a autora queria que a gente pensasse que era o Jason Bell e aí é outra pessoa, aí me surpreendeu realmente. Me surpreendeu muito, inclusive. Mas se for o Jason Bell, eu acertei o plot. Maria, eu com todo o meu conhecimento em pânico, tendo uma tatuagem do Ghostface na bunda, posso te dizer que eu acho que são dois assassinos da Silva. Outra coisa, ela tava indo pra casa da Nat, e aí ela conseguiu o número do cara, quando ela foi ligar, o número tava ligando pra ela. Gente, tá, esse livro dá muito mais medo do que os outros. O negócio dela, ela dormindo, aí a impressora começou a imprimir sozinha. E a caixinha de som começou a tocar sozinha no meio da noite, que só funciona por bluetooth. Ou seja, o homem tava próximo da casa dela, mexendo no bluetooth das coisas dela. Ou seja, a vida é uma ladeira e pobre vai de macharré. Só digo isso, mentira. Mas tipo assim, daqui ladeira abaixo. O homem pegou ela, vou continuar lendo, mas assim, tô nervosa. Esse livro tá me dando muito mais medo do que os outros. E vamos ver o que vai acontecer, mas que é Jason Bell, é Jason Bell. Agora, não, vamos ver, já volto com updates. Então, eu queria vir aqui falar. Ha! Eu disse que o Jason Bell era o assassino da silver tape. Vocês não me ouviram, mentira. É, vocês não me ouviram, porque eu falei várias vezes que ele é o assassino da silver tape, porque ele é o assassino da silver tape. E só que agora ferrou, né? Porque ele pegou ela, e ela tá agora lá na cena verdejante, lá na empresa dele. Amarrou ela toda com silver tape. Tá até na cabeça dela, e aí eu tô querendo entender como é que nós vamos sair disso. Porque assim, podia ter um POV do Ravi, né? Procurando ela, sei lá. Agora eu tô nervosa. Não sei se ela vai conseguir sair disso, entendeu? Tô meio, tô um pouco nervosa aqui. Mas, enfim, eu vou continuar lendo. Mas eu disse o quê? Só pra reforçar que eu acertei o plot desse livro, porque os outros dois eu errei. Mas esse eu acertei. Quer dizer, o livro ainda não terminou. Mas ele já disse, ele disse que ele era o assassino da silver tape, falou das vítimas dele. Não, eu acertei esse plot. Eu acertei esse plot. Deus abençoe. Mas pessoal, eu tive que dar uma paradinha de ler esse livro, porque eu tive que terminar Light Lark primeiro, pra gravar vídeo aqui pro canal. Mas eu voltei a ler, e agora tá em um momento muito, muito, muito absurdo. Porque a Pipe conseguiu sair do depósito do Sena Verdejante, alguma coisa assim. E aliás, foi uma cena muito absurda, porque você fica totalmente extasiado quando ela consegue fugir. E dá uma adrenalina muito... Falei palavrão, desculpa. Dá uma adrenalina muito louca. Porque você fica, meu Deus do céu. Nossa, eu fiquei tão nervosa. Tô tipo, muito, muito, muito nervosa com o livro. E agora ela chamou o Javi, pra poder ajudar ela a, sei lá, fazer alguma coisa com o corpo, a criar algum plano. E aí, finalmente eu entendo o nome do livro. Finalmente a gente entende o nome do livro. Porque o que que acontece? Na verdade, eu fico desesperada, porque o meu senso de justiça... O meu senso de justiça, ele faz com que eu fique muito desesperada em ela não querer ligar pra polícia. E já chamar, e já mostrar que ele era o assassino da Silver Tape e tudo mais. E tipo assim, eu tenho esse senso de justiça de jogar na cara das pessoas. E de jogar na cara do policial. E de fazer todo mundo ver que, na verdade, ele que era o assassino e tudo mais. E que ele que desencadeou todas as coisas desde o começo. Eu fico um pouco chateada por não ser desse desfecho. Mas, até que faz sentido o que ela falou, porque ela falou... Meu, o detetive não acreditou em mim nos dois casos, nos dois primeiros casos. Agora, eu sou só uma menina que... Eles vão deturpar o assunto pra que eu seja culpada nesse caso também. Porque o Jason Bell é conhecido, ele é amigo das pessoas lá na cidade. Tipo, ninguém imaginaria que ele seria o assassino da Silver Tape, sabe? E querendo ou não, isso faz sentido. Porque a gente já viu no livro, desde o começo, por exemplo, o Max Hastings ser absolvido, né? Ser considerado inocente do crime dele. Sendo que ele realmente cometeu o crime. Então, é muito bizarro essa coisa da justiça e como isso é um ponto muito pesado no livro. E aí, agora, ela falou que, tipo, eles precisam de um assassino. E eles vão tentar culpar o Max Hastings pelo assassinato do Jason Bell, que foi a Pip que assassinou ele. Que claramente foi legítima defesa, só que, tipo assim, ela acredita que ninguém vai acreditar nela. Então, assim, eu tô... Finalmente a gente descobriu como que vai ser o manual de assassinato para boas garotas. Como você assassina uma pessoa e deixa... E sai impune disso, né? Tipo, how to get away with murder, igual a série, sabe? E... Como defender um assassino. Então, assim, eu tô ansiosa pra ver o que vai acontecer. Mas eu tô lendo, tipo, com muita adrenalina. E quero muito entender como é que eles vão fazer isso acontecer. Mas, cara, surreal essa trilogia, hein? Achei incrível a criatividade e o jeito que essa mulher conectou as histórias. Muito bom mesmo, assim. Muito bom mesmo. Me surpreendi. Muito. Bom, gente, eu terminei Boa Garota Nunca Mais. E eu acho que foi o livro mais complexo, assim, da trilogia, obviamente. Até porque ele tem todo um processo de ir se conectando e de tudo fazer sentido no final. Eu achei o livro realista. Que quer dizer que a minha emoção, minha parte emocional, não concordou muito com o final. Não ficou muito feliz com o final. Provavelmente você deve saber, mas no final... Vou recapitular, calma. Eu vou me cedendo nas coisas. Eu vou ser muito sincera, tá? Depois que a gente descobre que o Jason é o cara do mal, essa parte depois disso pra mim ficou muito enjoativa de ler. Porque o que eu gosto, o que me instiga em mistério, é justamente não saber quem é o culpado e lá no final ir encaixando as coisas pra lá no final fazer sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso negar que eu achei isso totalmente inteligente. Porque a gente vai vendo ela simplesmente tentar se salvar num primeiro momento. Depois, cair a ficha de que ninguém vai acreditar nela. Depois, ela chamando o Javi justamente pra eles tentarem sair, tipo, se safar desse crime. Eles pensando em um plano pra poder culpar o Max de tudo isso. E aí fica uma coisa, assim, é interessante e é muito inteligente se você for ver. Mas não era o que eu queria ler naquele momento, entendeu? Eu queria que, tipo, demorasse mais pra eu poder entender o plot. Eu gosto mais da estética, da construção dos primeiros dois livros, da narrativa dos primeiros dois livros. Mas essa daqui é totalmente inteligente, só não me prendeu tanto do que os dois primeiros. Mas eu acho que isso é mais questão de gosto do que de qualidade do livro, tá? Eu realmente achei que eles iam conseguir culpar o Max no final do livro. Foi isso que aconteceu. Só que o plot maior, que foi assim, não me agradou porque eu fiquei triste, mas, ao mesmo tempo, achei surreal porque eu não tava esperando, é que eles não puderam ficar juntos, né? Até a sentença de culpado mesmo ser colocada, entendeu? Eu achei isso muito legal do ponto de vista narrativo. Achei isso muito legal, tipo, pra história e tudo mais. Mas, obviamente, que eu fico triste, meu lado Disney fica triste, porque eu queria que eles ficassem juntos. E aí, tipo, cara, eles se esforçaram tanto pra culpar o Max, pra, tipo, justamente pra eles ficarem tranquilos, ela teve que esperar um ano e seis meses, basicamente, pra poder falar com ele de novo. Só porque se desse merda, ela não podia ter contato algum com ele, porque se desse merda, obviamente, ia dar merda pra ele também, né? Falando num ponto de vista dos três livros completos, né? Eu achei surreal de inteligente. Eu até vou pesquisar isso, porque eu não fui pesquisar, mas eu queria entender melhor como que foi essa criação da trilogia. Porque, basicamente, ela precisava saber esse final do terceiro livro pra poder construir desde o primeiro. Então, eu acho isso genial. Pra mim, é igual o Dark. Dark tá escrito na última temporada, desde a primeira, e pra mim tudo se conecta, tudo é um círculo, assim, lindinho. Dá até satisfação, sabe? E eu acho que ela fez isso nesses livros também. Eu acho que ela deixou bem redondinho. Então, é algo que eu gosto muito e ela consegue, né? Essa narrativa é gostosa, é instigante. Você quer saber o que vai acontecer depois, você fica, assim, ó, comendo o livro e tentando entender. Olha, foi uma das melhores trilogias, assim, que eu já li. E eu indico muito também pras pessoas que não têm costume da leitura, porque, basicamente, é um livro que você precisa saber o que vai acontecer e tem esse pique meio filme de suspense, livro de suspense, que, querendo ou não, prende, né? De qualquer forma. Então, assim, eu gostei muito, muito, muito do livro. Muito mesmo. Pra mim, fechou com chave de ouro esse terceiro. Eu acho que foi realista de um jeito que me agradou. Não o meu lado Disney, obviamente, mas me agradou. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desses vlogs de leitura. Eu quis fazer justamente dos três, porque eu sei que muita gente vai começar a ler, a partir de agora, esses livros, até porque a série tá prestes a sair. Prestes a sair? Não, mentira. Foi exagerada agora. Ela foi confirmada e daqui a pouco vai ter série e tudo mais. Então, assim, compartilhem o vídeo com os amigos. Quem já leu o livro, quer ver minha reação, quer ver meus comentários também, deixa nos comentários o que você achou dessa trilogia, que eu quero muito saber, tá? Porque assim a gente troca informações e eu sempre respondo vocês aqui nos comentários. Eu gosto de conversar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de livros de suspense, você pode ver a minha playlist só com livros de terror e suspense. Tá aqui em cima, tá bom? Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente no canal, que é esse aqui embaixo. E, claro, não esquece de se inscrever no meu canal. É só clicar nessa bolinha aqui em cima, ó. E clicar e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!